Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E novamente, PAMÍLIA K Estamos aqui com mais um capítulo da nossa série de survival Junto com o menino Lino Ai Eu fecho o olho e ele tá se prendendo na porta O que você tá tentando fazer véi? Eu tô tentando passar do outro lado e me trancar véi Será que eu consigo? Eu te ajudo, vai Não é fácil pedir ajuda pro amigo? Vai lá, vai Não Assim aí não tem graça, tinha que ser eu sozinho aí Fica aí dentro Tô aqui junto com o Davi Opa, e aí Spock Deixa eu sair por aqui Opa, e aí gente, como que vocês estão? Não acredito nisso, né E Davizão Galera, hoje nós precisamos fazer um negócio incrível Pra vocês Um negócio que é necessário fazer e eu resolvo falar Mano, eu preciso trazer isso daqui pra família Porque eu quero mostrar tudo pra vocês Tá certo? E aqui, ó Estou mostrando pra vocês Nós estamos no dia 17, Davizão Será que a gente chegou no dia 100? Ué, velho Se a gente chegou no 17 A gente tá perto se for ver assim Porque a série tá no quinto episódio, por aí, não é? É, eu acho que é É, ô editor, coloca aí na tela quantos episódios tá Exatamente esses Então pra chegar no dia 100, pô Não falta tanto assim, se eu for parar pra pensar É verdade Então Davizão, fala pra gente o que a gente vai ter que fazer hoje Pro nosso projeto continuar andando, Davi Ó, antes de eu falar o que a gente vai fazer hoje Eu só vou explicar a linha de raciocínio Porque assim, eu tava falando pro Spock, galera Que ia ser muito doido se a gente fizesse uma parada nessa porta aqui, ó Pra ao invés de ficar uma alavanca ali em cima A gente conseguisse ligar e desligar ela Tacando algum item no chão, sabe? Porque aí tem um item determinado Cara, dá pra fazer os dois Se for um item determinado, é mais complicado o sistema Mas também é possível, tá ligado? Só que nós não temos É, a gente não tem o quartzo, tá ligado? Pra fazer com o parador e essas paradas Então já sabe, né? Quartzo, onde que fica o quartzo pra nós pegar? No Nether, só que Davizão Temos um problema Eu não tava afim de gastar nossos nove diamantes, né? Três diamantes pra fazer uma picareta Que isso, Spock? Você é muito mão de vaca, velho Não, velho Aqui é tudo recurso contado Não tô afim, não Negativo Não, não, não Calma aí, você tá de facecam, né? Tô Olha pra sua mão, velho Olha que negócio estranho Por quê? Sua mão parece de uma vaca Sério? Tá muito... Ô, velho Nós tem nove diamantes O cara não quer gastar Ah, ele me chamou de mão de vaca Agora que entendi, mano Nossa, mano Não, eu vim aqui F5 Olhei a mão Deu caralho O que tá acontecendo? Por quê? Não, Davi Não quero gastar diamante Tá, beleza Se você não quer gastar diamante Tem uma técnica milenar Uma técnica que a gente vai gastar Na verdade É ferro pra fazer balde Você já tem um balde na sua mão aí, já Não, eu tenho um baldezinho aqui Tá ligado? Eu tenho um aqui Ah, então beleza, velho Você deu pra gente ontem É, ó, o seguinte então Já que você tem outro balde Que a gente precisava encontrar Pra facilitar o nosso esquema Larva Seria aqueles rios de lava Que já fica na superfície, sabe? É, então nós precisamos... Eita, nós... Agora... Você não lembra se a gente passou Por algum desses? Nunca vi Nunca ouvi falar, papai É hora de dormir Dorme, 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 dorme Vamos dormir que aqui nós não trabalha Depois das 5 da noite Não, galera Aqui o negócio, ó É horário contado Você tá com a cama junto com você? Sim, eu fico com a cama no inventário O tempo todo, velho Ah, ele é chique Então pronto Chique nada, velho Você não sabe o sofrimento Pra carregar uma cama Nas costas o dia inteiro, velho Ele é engraçadão, né, mano? É, nem coxão Ele carrega a cama Tudo com o cabeceiro e tudo Vamos lá, Davi O que nós temos... Ô, pra onde... Cadê tu? Eu tô aqui, ó Em cima da plantação, tá me vendo? Olha lá Aqui, ó Vambora, vambora, boizão Eita, peraí Não posso recusar isso daqui, ó Achei 4 ferros 4 ferros? É, mano Aqui, ó Na boca da caverna, mano Ai, você caiu na caverna, né, tá Beleza Pensa que você tinha achado 4 ferros já, tipo, assado Aí no meio do chão Falei, o que é isso, velho Não, não Você é louco Aí a gente vai desperdiçar Negativo Véi, o pior que eu pergunto Pra você Eu também não faço a menor ideia Onde que tem rio de lava Tá ligado? Não, é que você inventou Que o rio tem que estar na superfície Pra mim o rio poderia estar Até lá embaixo Ah, poderia estar, tá ligado? Mas só que, tipo Tem que descer Você tá afim? Se tiver afim Nós bora, mas Não, não Vamos procurar o que fica Aqui em cima mesmo, papai É, seria bom aqui em cima Então, galera Nós vamos procurar isso daqui Meu irmão Melhor Do que Achar a lava Nós achamos Sabe aquelas estruturas, galera? Aquelas estruturas Eu não sei O Davizão Sabe explicar o que são Essas estruturas? Sim, véi Isso aqui é um portal Arruinado, tá ligado? Imagina como se Tivesse um portal do Nether aqui Aí do nada PUM Só que isso é meio gigante, né? É, véi Eu tava Isso que eu tava vendo Eu acho que a novidade Apareceu um portal Desse tamanho aqui Não, é muito grande Só que Não sei nem por onde começar agora É que assim A gente não Não adianta eu ficar aqui, galera Né? Porque Ó, o Davi Davi, é possível quebrar o Bicígio Com o Picanita de Ferro? Ué, possível é Mas só que Quanto tempo demora, você sabe? Ah, quanto tempo Eu não manjo não Mas é um tempinho, tá ligado? Só que pra que você vai fazer isso? No final de tudo Não vai dropar? É verdade É verdade Então, ó Vamos lá começar pelo começo O que nós precisamos fazer? Ó, eu vou pegar uns bloquinhos de apoio aqui Eu vou pegar essas netherracks Porque É o que eu tenho É fácil de quebrar É fácil de quebrar Eu já tenho a picareta, tá ligado? Não tem nenhum baú aqui perto Geralmente tem uma pequena chance Geralmente tem um baú, né? Uhum Ah, não é sempre? Ai, que bom Não, não é sempre não Ó, o baúzinho ia ajudar nós, hein? Sabe o que a gente poderia ver? Alguma parte dessa estrutura Eu tenho certeza absoluta Que já ia ajudar a gente Em, tipo, economizar alguns baús de lava Acho que esse daqui, ó Esse aqui e daqui, ó Desse lado é melhor, Spock Você tem coragem de quebrar esse bloco aqui, ó Da obsidian chorona? Não, desse daqui, ó Desse lado aqui, ó E quanto tempo a gente vai ficar quebrando? Ah, velho Só uns 5 anos Vai demorar tudo isso? Sim, só uns 5 anos É tipo assim Eu quero tirar esse Pra substituir por um obsidian normal, cara É que esse daqui não vai servir pra montar o portal Porque ela chora, tá ligado? Aí, tipo, depois Você tá quase quebrando E eu passo na frente, tá ligado? Nossa, eu vou ficar muito triste, mano Eu vou ficar muito triste Muito bad Olha lá, Spock Eu acredito em você Quase eu Vai, moleque Confia Ah, não é 5 anos, não Toma, boizão Ah, antes de você continuar, Davizão Só queria mostrar um negócio, galera Aqui Pra minha novidade O Davizão mostrou um negócio Eu já tô surpreso, mano Olha isso Nós pegamos aqui, galera Olha Olha a quantidade de madeira Que nós pegamos aqui Não O que é isso aqui? 407 é Ah, tempo usado Picareta nós usamos 407 407 o quê? Segundos, minutos Vezes 407 vezes Gostei, galera Gostei desses Dessas coisas aqui, ó Tipo Tem um negócio que eu fiquei de cara Olha só o quanto nós já pulamos nessa série Jumps 5169 pulos eu já dei nessa série Olha o bichinho que anda pulando, né? Tá quase um coelho, hein? Tô quase um canguru Vamos lá, Davizão O que tem que fazer aí agora? Bem, eu tô tentando fazer uma estrutura aqui Pensando no seguinte Se a gente jogar um baldezinho de água lá do topo Olha, ele é o construtor dele, né? Vamos ver E jogar um balde de água É que eu acho que não tá certinho aqui no fundo, tá ligado? Mas a ideia é que essa água escorra E caia aqui dentro, ó Já pensou que você faz cair na lava e transforma toda a lava em obsidian? Não, não Eu tapei ali embaixo pra não dar nada, não Não, mas Isso daí que é interessante Se a água entra em contato com a lava Vai sair Não é obsidian, não, velho Deixa eu te mostrar Obsidian, Davi É que eu tô confundindo a direção É porque dependendo da direção que a lava entra em contato com a água Ela vira um negócio diferente, ó Vira pedra Errou! Eu tô ligado um pouquinho Aí, virou alguma coisa Ah, é Olha aí O que é isso? Eu virou pedra, velho Vira pedra, olha a visão É, eu só confundi, velho Me dá um desconto que eu confundo de vez em quando as coisas Minha cabeça não aguenta tudo, não Tá, e aí, agora? O que a gente precisa fazer aí? Tá, agora aqui em cima eu vou colocar primeiro o balde de água como tava E a ideia é ir colocando baldezinhos de lava aqui lateralmente, ó Olha o que vai virando Ah, boizão Posso colocar um aqui em cima? Pode Olha isso, que negócio bonito Mano, hein? E a gente tá fazendo o portal que a gente merece E agora? É, Davizão, é... Olha pra trás de você É, a galera tá assistindo aqui pra ver se... Eita, Spock, calma aí Que escorregou aqui Eu acho que Davi tá dando errado Ele vai bater na gente? Não, velho A galera só tá observando aqui Eles querem aprender como que faz o portalzinho Aham É, qual a chance deles virem pra cima da gente? Então, eu acho que é alto, tá ligado? Vamos andar logo Porque eles tão ali mirando pra mim Não dá nada aí não, Spock Isso é uma flechadinha na cabeça Mas são vários, mano E vai vir aquele boizão brabo do norte, velho Esse daí é o Revenger É o Revenger Ô, velho Agora só tem um problema Eu não tô conseguindo fazer direito, Spock Porque minha picareta quebrou Eu não tenho bloco, tá ligado? Direito pra fazer os negócios Eu não tenho uns blocos aí pra me ajudar, não É, ó Tá ali, ó Feira-metas Obrigado, moço Tô aqui só, 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 só prendendo A galera tá, tá prendendo É assim, teria uma forma mais fácil Mas a gente tá... Sentando É, isso daqui a gente tá fazendo tudo isso aqui Porque o Spock é bom de vaca E não quer usar os diamantes Ai Beleza Me trancou aqui Agora eu vou substituir, vamos ver Não Relaxa, relaxa Caiu um pouquinho ali Mas não vai fazer falta, não Davi, transformou toda a lava em pedra Toda não, velho Ou toda, imagina se for toda Aí eu choro Vamos dormir, dorme aí em cima, dorme aí em cima Aí, pronto, boizão Spock Olha só, velho Sobrou uma... Não, não, sobrou duas lavinhas Eu acho que não era pra ter caído em tudo assim, tá ligado? Eu pensei que ia ser de boa Tem uma aqui, tem uma aqui E agora aqui Põe a lava aqui dentro, né? Calma aí Antes de você colocar essa lava aí Isso, coloca lá dentro agora Ah, boizão Agora, olha só o que a gente tem Um portal com a... Graças a Deus, papai É, agora a única coisa que a gente vai ter que gastar É um ferrinho e uma pederneira pra fazer um isqueiro, mas... Ó, vai, eu tenho ferro aqui A gente precisa deixar só grevo Grevo vai ter no fundo aqui do mar, certeza Pois, Spock Você poderia ter ficado sem escovar o dente hoje Aí você soltava um bafo do dragão Acendi esse portal rapidinho Olha, o cara me chamou de bafo do dragão Olha só Calúnia Aqui Ah, achei grevo aqui já E o ferro? Você falou que você pegou ferro aquela hora Tem, tem, tem Peguei quatro ferro, quatro ferro Precisa assar ele ou... Precisa assar, precisa assar Pega, faz a fornalha aí Aqui, ó, pronto Coloquei aqui a craft em T Cola aí E agora aqui, ó Ah, já dropei, papai Dois Boa, é A gente só vai precisar de uma Olha De quatro grevo Saiu uma grevo e três flint, mano Não é muita sorte, papai Carasso, tudo é outra coisa E aí, cadê a... Calma aí, Spock Eu tô lagado, velho Tô tentando acessar a craft em T Olha porque tá lagado ali em cima Pequeno erro de percurso, mas voltamos, galera Então vai lá Deixa eu pôr aqui o ferro Tem algo pra assar aqui Eu não tenho nada Boa Respeita A gente só vai precisar de um Você já pega esse ferrinho aí Transforma e vamos sair Tudo isso pra pegar um quartzo? É Aí, Davi, eu tô aqui, ó Bora? Bora, velho Só acender lá Tu vai, boizão Já entrei Só você tem picareta, tá? Só eu tenho picareta? É a minha que eu te dei Nós veio aqui pro Nether preparado Mais que tudo, hein? Vai, vai, pega aí Vamos arpar Que os caras que gostam de ouro Tá ali, ó E sabe o mais impressionante? Hã? Essa picareta tá quase quebrando É, espera que dê pra pegar o que a gente precisa Não, ó O quartzo a gente pegou, tá ligado? Já pegamos alguns quartzos aqui Tipo, vai dar pra fazer Mas quanto mais recurso a gente conseguir levar de volta pra casa Melhor ainda Eu tenho um ovo Será que vai nascer a galinha do Nether? Nasce! Não Tava pod mesmo esse ovo Tava pod Vai pegar até quebrar? Ah, velho Eu acho que sim Porque ela já tá no vermelhinho, Spock Eu vi um monte aqui, ó De quartzo Então, bora pegar Aê, bora O quartzo é bonitinho, né? Ele parece um negocinho Dá um zoom aí de topar nós, ó É diferenciado Parece uns dentinhos Uns grãos de arroz E pra mim ele parece osso, cara Não parece uns ossos, assim, enfiados Tipo, um fóssil É, é um fóssil Deu, GG? Deu, velho Quebrou a picareta já Então, bora agora Bora voltar pra casa Que o caminho a gente já sabe, galera Estamos perto de casa Porque... Ah, não! Dá visão, corre! O quê? Ele achou nós O quê que achou? O moço estressado dos Flecha Tá virando atrás de mim Corre, Spock Corre, Spock Eles atravessam água? É, meio lerdo Mas atravessa Oi, meu chapa Não, água despista Vem, vem, vem Saiba mesmo o caminho de casa, Spock Eu... Eu... Tô tentando Qual que é a técnica Que eu te ensinei, Spock? Olhar pro sol Quase isso Olha pra cima Sente a brisa, ó Já achei, já achei Olha o lado do vento Mano, cara Deixa eu ter nem vento, mano Ai, meu pai do céu Os parceiros disseram que eu arrumo Pelo menos esse é inteligente, né? Não é que nem o baixo-memória O cara tá me tirando ainda, véi Mano, eu te comparei com o baixo-memória O deus da inteligência, mano O cara que vem de falar picareta Fala micareta Esse é bom, hein? Esse, Spock, pode voltar, não é aqui, não? Não é, não? Tô brincando Ai, engraçadão Tamo chegando em casa, boizão Galinha Valeu Tamo chegando E a zumbi zaiada atrás de nós Mano assim Ai, desqueleto Corre, Davizão Corre, véi Porque saber ou eu vou é dormir Isso sim Ai, eu tô andando lento Eu tô andando lento Abra a porta Abra a porta Ai, ai Ai, véi Você me acordou Eu tava dormindo, Spock Não dá Tem monstro perto Ah, véi Foi mal Eu tô aqui dormindo Quero me chamar de monstro Mesmo assim Obrigado, viu, Spock Pelo elogio Peraí, peraí Eu... Aí, aí Entendi Ah, papai Mas, galera Eu vou fazer o seguinte Esse capítulo vai ficando por aqui Porque o próximo capítulo Vai ser muito mais que épico Davi vai fazer uma porta Que ela fala com a gente Tipo, Alexa Fechar a porta Tá certo? Até parece Mas, galera Espero que vocês tenham gostado desse capítulo Se vocês gostaram Deixa aquele gostei Pra fortalecer aí E não se esqueça de passar lá no canal do Davi Pra você ver coisas monumentais Coisas épicas Tá certo? Não é, Davizão? Quer deixar um recadinho aí? É claro, mano Se você assistiu esse vídeo até aqui E ainda não é inscrito Tá perdendo tempo, rapaz Clica no botão minério Eu gostei ali, ó Até aí, família Um forte abraço Mano pó Tchau Você percebeu que eu falei tudo errado? Eu falei Minera, eu gostei Sendo que eu tava falando Com o povo se inscrever Esse daí é youtuber mesmo, hein? Tá sabendo legal Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal.